Essa vítima conta que foi humilhada, recebeu várias ameaças, não recebia salário e era coagida se dissesse que iria sair do trabalho no pub de Alisson Bezerra Santos, o falso advogado preso por aplicar golpes que somam mais de um milhão de reais. Eles falavam para a gente não ficar pressionando, não cobrar que eles não gostavam e eles xingavam muito, que viviam estressados, mostravam vídeo, como eles faziam com as pessoas, era um modo de coagir a gente. Tanto Alisson, que também se apresentava como Sarimi Mordachai, quanto a esposa, estavam sempre armados, segundo as testemunhas ouvidas. Eles entravam na cozinha, né, amostrando a arma, falavam que era, eles estavam mostrando, dizendo como é que eles matavam ratos, né, vou mostrar para vocês como é que se matam ratos com aquelas armas e a gente acaba tendo medo, né. Essa outra vítima também não recebeu os últimos meses trabalhados, se sente coagida, chegou a presenciar tortura. Já me mostraram vídeos dela agredindo o Júnior, o Sarimi agredindo o Júnior, esse rapaz que está desaparecido, sendo muito agredido com um taco de golfe, de beisebol, e muitas ameaças a funcionários, a fornecedores com arma em punho. As vítimas estão passando necessidades por não terem recebido os últimos salários. Uma corre risco de perder a casa. Elas estão com muito medo, porque a mulher do falso advogado continua livre. Ela solta, ela representa um medo para a gente, sim. Para mim foi um alívio quando ele foi preso, porque, tipo, a gente se liberta de uma certa maneira.